Presidente, eu já ouvi dois parlamentares do PSL dizerem que tem que garantir o direito ao armamento ao cidadão de bem. Eles disseram ali no meu governo, tem que garantir o direito para o cidadão de bem. Eu só estou querendo entender qual é o conceito de cidadão de bem. Nesse conceito de cidadão de bem, colocado pelos deputados do PSL que falaram no microfone, o Queiroz se encaixa? Queiroz é cidadão de bem? Só para eu entender. Flávio Bolsonaro, por esse conceito, é cidadão de bem? Se puderem me responder. Eu, Flávio Bolsonaro, para vocês não ficarem numa situação difícil, nem respondem. O Queiroz entra no conceito de cidadão de bem? Deputado Jandim.